Hoje, trago pra vocês um novo jogo de anime que está muito hypado. Todo mundo está jogando chamado Anime Battlegrounds X. E hoje eu estou aqui com o Nicolas, mas o Nicolas ainda não está comigo. Salve, Nicolas. Opa, como é que eu estou com você se eu não estou com você, João? Não, não, a gente está aqui junto. E, cara, a primeira coisa que eu tenho que fazer é quebrar o carrinho. Já quebrei, hein? E, mano, pelo que eu sei, tem até historinha esse jogo, mano. Estou ansioso. Estou falando com o menino loiro aqui já, hein, Nicolas? Como é que eu estou falando com ele, hein? Cinemática carregando. Fala comigo. Bem, esse é o melhor lugar para isso. Oh, que isso? Tem até... Fala em português, mano. Fala em português. É, está tendo uma maior cinemática. Ah, deixa eu me ajudar. Está ajudando a menininha. Eita, pega! Veio o raio roxo. Ajuda! Oxe, o maluco está pistola, velho. O que está acontecendo? Nossa, do nada. Todo mundo ficou louco, mano. Entre na arena. Eu vou entrar, eu vou entrar. Onde é a arena? Tá. Chegamos. Geraram lutador. Ah, tá. Clica aqui. Vai lá, Tommy. Eita. Tá, o Tommy está indo lá. Eita, o Tommy está indo. Vai, Tommy. Vai. Eu não entendi. Eu mandei o Tommy lá, mas o Tommy está apanhando. O meu também levou uma surra, viu? Gere outro para lutar. Tá. Mandei ele lá de novo. Ele está batendo no Jordan. Não! Calma, calma. Mova-se para o inimigo. Ah, eu posso brigar com ele. Ah, assim ficou bom. Um soco duro. Nossa senhora. Nossa senhora. Estou arrebentando ele. Ele vai tomar outro soco duro. Toma. Toma, vi. Eu derrotei o Jordan, hein? Eu também derrotei. Victory! Ó, eu ganhei o Jordan. De tudo isso, eu fui ganhar o Jordan. Bom trabalho. Você salvou o Jordan. Salvei o Jordan. Então está salvo. A gente salvou de uma forma diferenciada, né? Eita, pega! Caramba, a animação deu dando socão! Caraca! O meu boneco está um pouquinho torto, mas... Eu só queria entender por que minha perna tem uma quadrada e uma redonda. Você é diferenciado. Olha, minha mão. O negócio roxo, ele, tipo assim, ele é controlado por uma menina. Que isso? Menina? Como assim menina? Tem uma agenda apertada. Essa daí não é de... Não tá aí, Zaya ou não? Eu estou falando da bobrinha, né? Certeza. Eu sou o Kokuro. Olá e adeus. Caramba, o jogo tem até isso? Olha, moleque! Ah! Olha o All Might, mano. Nossa! Caraca, João! Oxe! Eita, ela corrompeu o All Might! Ela tá corrompendo o Naruto! Ela tá corrompendo o Goku, véi! Caraca, tá corrompendo... Tu tá adiantando... Oxe! Caraca! Então ela é forte, viu? Pra corromper o Naruto, o Goku e o All Might. É, mano, a bicha é louca! Ó, não... Ó, tô vendo o Nifrolas aqui. Três regiões para explorar, nove arenas para conquistar, 40 Onyx Fighter, 45 habilidades, barco, PVP e muito mais. Caramba, hein? Já vou começar dando soco aqui nesse negócio, hein? Aqui, João! Aqui, João! Peraí, tô dando soco aqui. Tem alguma coisa aqui pra... É pra pegar? O que? Aonde? Ah, um baúzinho! Eu não consigo pegar. Coletar gem. Objetivo de... Ah, é curtidas! Pera! Ah! Tem esse negócio de verificar? Você verifica aí. Ahn... Tem aqui o Discord pra ganhar boost. E tá tendo a musiquinha. Deixa eu já desligar a musiquinha aqui. Silenciar a música. Ligado. Pronto. E, cara... Oh, o jogo parece ser bem bonito. Tem aqui alguns carrinhos, algumas coisas. Pelo que eu entendi, a gente meio que tem que pegar lutador. Não sei muito bem ainda. Só tô dando soco aqui. Tá me entendendo. Ó, João. Tenta me dar um soco aqui, ó. Ó. Você tá com o PVP off? Não, eu tô... Ó, ó. O pior que tá off mesmo, mas... Peraí, ó. Liguei. Ó. Ó, tá vendo eu defendendo? Eita, peraí, João. E eu arrumei briga. Bate neles, Nicolão. Me ajuda. Vamos. Vamos, João. Ataque eles. Nossa. Soco duro. Toma. Cara, que o pior é que eu tô acertando o mundo também. Calma. Defende, defende. Como é que defende um cara com uma espada, velho? Também não sei. Não tem como defender com a... Com a massa tão simples, né? Não. Preciso de uma espada pra defender uma espada. Tcham, tcham. Então eu vou virar a espada assim. Derrotei o meu. Eu derrotei um aqui só. Não derrotei todos, não. E a... Tá caído. Caraca, a animação é brabo, hein? Não, o negócio aqui é bem feito. O que que eu faço com esse meu dinheirinho? Cara, não sei, Nicolás. É o que a gente vai descobrir agora. Tem a loja ali na esquerda. Que a gente pode comprar coisa com Robux. E nós não temos Robux. Temos as habilidades. Que a gente pode desbloquear. Que eu não sei como. Aí temos os lutadores. Que eu tenho, né? Tem ali pra pegar. E... Caramba, mano. O povo... Ó, tem uma faixa aqui que a gente tem que seguir. Tá vendo? Eu tô. É uma amarela, né? É. É tu que tá destruindo. Ah, é tu. Eu acho que a gente tem que seguir essa faixa. Então, vamos embora. Tô indo, tô indo. Zum, 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 zum. Ó, cheguei. Entrar. Arena, vilarejo das árvores. Entrei. Tá. A gente... Eu posso criar um personagem. Criei vários. E daí eu acho que a gente... Eu me criei. Nossa senhora, o Nicolás mandou um monte. Aí eu acho que a gente tem que derrotar ali os Naruto, mano. É isso? O Naruto é esse... Ah, é. Eu acho que é o Naruto esse daqui do meio. É o Narek que a gente tem que derrotar. Será que é bom desativar o PvP aqui? Ou não funciona? Não sei. Eu tô tentando bater no soco aqui os bichos. Toma, velho. Ah, não cortou o meu dano. Dei pouco dano. Nem o meu. Bom, pelo que eu entendi, a gente consegue invocar personagens e derrotar outros no soco. Também tô entendendo isso. Agora, como consegue novos personagens, aí já é uma incógnita. Será que tem um sistema de girar aqui? Deve ter. Ah, tem Dash também. Ah, o Dash... Ah, João, consegue 50 diamantes. Aí não tem lá na esquerda, onde tem um rostinho do personagem. Lá tem um negócio de 50 diamantes e eu acho que é um segundo personagem. Ah, será que é? Eu tenho 32. Eu tô com 50. Quer que eu tente? Vê aí. Aqui, ó. Ah, não. Você só pode adicionar... Uma a mais. Não quer dizer que eu tenho. Ah. Ó, eu peguei level 2. Eu não sei como é... Ah, tô level 1 ainda. Ó, apareceu alguns personagens aqui pra gente poder derrotar. Pera aí. Entrar. Vou... Vou invocar... Vou invocar vários do Jordan pra poder me ajudar. Tá... Ah, ó. Tem vários aqui. Eu acho que a gente tem que derrotar a arena inteira. Aqui tem um monte de gente também. E daí eu acho que a gente tem chance de conseguir os personagens que a gente tá derrotando. Será que é isso? Porque foi assim que a gente conseguiu com o Jordan. Espero eu. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo derrotar. Pior que eu queria derrotar um Sasuke, viu? Imagina eu ter um Sasuke, já. Ah, esse aqui é o Sasuke pra você, né, danadão? Ah, João. Não é assim também, não. É pra equipe. Ó, só espero que meu dano que dessa vez eu receba uma contribuição legal. Esperamos. Nossa, o que eu não tô entendendo... Ah, tá. Não, é porque tinha um Sasuke. Eu tava falando... Por que o Hashirama tá ganhando a Materazo? Ah, tem várias coisas dropadas aqui. Tô pegando. Pior que pra mim também tem um monte. Então, tô pegando. Não quero derrotar esse ainda. Quero também derrotar um. É, os meus personagens tão meio fracos, velho. Aqui, ó. Eu acho que eu vou conseguir derrotar um, João. Derrotei. Agora eu vou pegar meus... Esqueci o nome. O negocinho que tá no chão. Cara, eu vou lá invocar mais. Tá level 3? Invoquei mais. Tá, aí depois desse, o próximo que a gente vai enfrentar vai ser o Narutão. Ah, então eu entendi, entendi. Calma aí. O Murilinho até falou oi pra nós. Até respondi ele. Aqui, ó. Já deu um padrinho no meu, viu? Já tá level 3. O seu personagem? É. Como você fez isso? É só você chegar lá, quando você for spawnar ele, ele tem em cima da cabeça dele. Mas aí, melhor ele como? Com o quê? É com... Você pega o diamante e uma luzinha no chão? Ah. A luzinha que você usa. Não, é com diamante, ô louco. O meu tava usando luzinha. Será que eu vi errado? Acho que tu viu meio que errado. Ah, então pode ser também. Nossa, tem um monte de diamante aqui no chão. Eu coloquei meus personagens em tudo, tipo, pei mó eles, mano. E eu tinha pegado mó quantidade de diamante. Caraca, eu peguei o monte, tô só com 19, João. Nossa, o Naruto é forte, derrotou todos os nossos personagens. É, vai brincando com o Narutinho. Eu sou o Narutinho, eieee. Te dou um pau no baile do fim, eieee. João, quer uma dica logo de cara assim? Hã? Quando você for dar o dash, dá um pulo antes. Aí eu vi ele dar um girão, né? É que você vai mais longe. Só o dash e o normal, eu achei muito... Dessa vez eu acho que a gente ajudou bem, né, mano? Ai, da última vez a gente já chegou, quando eu só tenho o Naruto. É, então, agora tem tudo aqui. Ó, já tô até level 5, já. Vitória! Aí, eu também ganhei. Uh, vamos ver o que a gente vai pegar. Será que foi esse personagem? Ah, não ganhei. O que você ganhou? Amaterasu. Mano, eu ganhei um... Ai! Ô, ô, chata... Nossa! Sai fora, Naruto! Ó, desviei! Bloqueei! Eu pegou que é o Naruto! Caraca, João! Mano, eu sou brabo, eu não sabia... Eita, pega! Tirei o mal do... Mano, que jogo é esse, velho? Tirei o mal do Naruto, parça! Eu não sabia que eu era tão forte assim, não. Não, também não, mano. Soquei ele com raiva. Caramba, o Naruto já quis jogar o Rasengan em mim. Eu mostrei pra ele quem sou eu. Quem és tu, Joãozinho? Aqui compensa fazer várias vezes a mesma fase. Ah, entendi. Ah, ó, João. Ó, eu posso... Nossa, João. Ah, eu adicionei meu personagem, mas ele não é muito forte, não. O quê? Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo usar aqui, nessa tendinha aqui. Aqui, ó. Ó, ó. Amaterasu. Viu? Pegando fogo, ó. Ué, como assim? Você ganhou a habilidade? Eu ganhei o Amaterasu. Não ganhei o mesmo que você, não. Entendi. Ó, começou outra, vai? Entendi. Vou ir. Tô aqui, então, eu. Eu tenho um novo personagem, eu comprei pra coisar ele, ó. Vou liberar ele. Amaterasu. Amaterasu. Nossa, isso daqui é muito legal. Coloquei meu personagem novo, Nicolas. Cadê? Ah, tô bem. Chikamaru. Chikamaru. Três milhões de QI. Não, esse aí é brabo. Ó, meus personagens parece que tá dando muito mais dano. O meu realmente dá. O meu personagem não, eu no caso, né? Só o meu olhinho dá 20 por dano. Você batendo? É meu olhinho, quando eu taco ele. Ah, eu tô dando 9 por soco. Acho que eu ainda não tô tão poderoso. Ah, o Chikamaru tem uma habilidadezinha, mano. Um Jutsu das Sombras aqui. Cadê? Eu quero ver ele usando. Bom, é que dá pra eu ficar usando direto. Materasu, vamos ver o que eu vou ganhar agora. Ó, fui pro level 6. Ó, já tem um cara derrotando o Naruto. Achei injusto. É o Murilo. Taquei fogo em um... Não, mas é que de qualquer jeito a gente já vai ter que derrotar esses aqui. É, eu acho que não muda. Nossa, ele tem um Shino, mano. A Burami, level 14. O... Esqueci o nome. O Murilo? O Murilo, aham. Caraca, nós tá fraquinhos, João. Tá. A mata é azul. Ó, os Chikamaru parece que estão aguentando mais que esse Jordan seu aí, ó. É porque o meu não tá tão pado assim, não, João. Mas o meu está... O meu Chikamaru eu coloquei level 2. O meu deve estar level 3. Cara, mano, eu gostei do jogo, hein. Eu também tô gostando da animação, eu derrotando o Naruto. Quando que eu imaginei isso. Mano, eu derrotando o Naruto foi a mais também. Vou ajudar o Chikamaru aqui, porque senão daqui a pouco ele vai de vala, véi. Aqui, ó. Aqui, ó. Amaterasu. Nossa, é muito legal. Ó, meu socão eu dou 29 de dano. Será que tem como upar isso? Não, acho que não. Talvez no futuro, quando tiver, tipo, outras máquinas em outro mundo, assim. Talvez até aí dê. Compreendi. Aí, ó. Ah, não é o último ainda, não. Cara, a gente vai derrotar o Naruto, o Murilo, e a gente tá derrotando esses daqui ainda. Pois é, mano. Eu tô focando em um Sasuke sozinho aqui. Então, eu também tô em outro aqui. Não tô sozinho, não. Tô com o negocinho do Murilo. Tom, ó. Ah, não. Até tem como a gente dar upgrade na habilidade. Como? Tem lá a opção lá, mas eu acho que a gente vai upando. A minha tá 3 estrelas. Ele deixou o Naruto. A minha também, mas eu não sabia que era assim, não. Agora, eu não sei se ele deixou o Naruto pra gente derrotar ou se é pra primeiro derrotar o Sasuke e depois pra derrotar o Naruto. Também não tô entendendo mais nada. Tome de soco. É que você tacou a materase na pessoa errada. Tacou a materase no Murilo. Ele me atacou de novo. Mata ele, mata ele. Mas como, João? É o Murilo. Desliga o PVP, doido. Eita, é. O João é um gênio. Nossa, ele tá com espadão. Ele joga um presente, mano. Ele tá muito forte, velho. Tipo, ele tá dando 40 e pouco de ataque por... Isso que eu acho que ele deve ter começado a jogar agora de pouco, hein. Eu não duvido nada. Porque eu peguei tudo. Derrota ele agora, vai. Vou soltar uma materase nele. Toma, vou dar um socão no Naruto. A materase. Aí, moleque doido. Vamos ver o que eu vou ganhar. Ah, tem habilidades. Ah, eu também ganhei a materase. E eu ganhei o... 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 O Chino. Ah, eu vou ter que derrotar de novo? Ah, não. Agora dá pra eu pular a cinemática. Tchanana. Tchanana. Pô, que da hora. Eu já posso colocar a materase. Agora eu tenho os dois. Ó. Ó. Eu também tenho os dois. Que felicidade. Eu acho que ele tá... Eu acho que ele tá chamando a gente, ô Nicolas. Ah, eu acho que tá. Não tá... Pra você, tá uma listra amarela no chão? Tem. Mas o... O Murilo parece que tá chamando a gente, ó. Cadê? Pra onde eles querem nos levar? Não, eu já... Eu já vim aqui. Você ficou aí pra trás. Eu fiquei não. Ah, é só seguir a seta. Nossa, esse aqui precisa de nível 10. Eu tenho... Eu tô 6. Level 9. Caraca, juntar 9. Precisa de 10. Tô. Então vamos voltar lá. Ah, recomendado. Entendi. Ah, eu já posso... Eu vou entrar. Então também vou. Aqui, ó. Já upei um bocado. Spawnei dois. E o resto spawna aqui, ó. Pronto. Vamos. Vamos pra guerra. Tá. Nossa, quando o Amaterasu fica tudo meio estranho a tela, né? É, mas achei brabo, viu? Ah, bem feito, né? Tá. Calma aí. Tá aqui ele. Toma, Kakashi. Ó, ó. Vou dar um socão. Tom, o Amaterasu. Ó, peguei level 10. Eu ainda tô no 7. Nossa, meus personagens tão morrendo é tudo. O meu ainda sou... Ah, o meu também já foi. Tom, o Amaterasu. Nossa, só sobrou eu e você, Nicolas. Ele deixou eu e tô aqui na bota. Ele vazou, João? Vazou, mano. Pilantrou. Que isso. Ué. Mas nós ganha. Tem um outro aqui, mas ele tá fraquinho também. Meu soco já tá com 5 estrelas, mano. Caraca, João. Meu só tá com 3 ainda. É, eu descobri que vai aumentando. Acho que eu ganhei mais uma estrela agora. É, tô com 4. Tá... Eu queria upar a estrela do Amaterasu. Pior que eu também queria. Ó, apareceu o cara aqui pra ajudar a nós. Eu acho que daqui a pouco, mano, o que que na real compensa... É a gente voltar lá pra ficar derrotando o Naruto. Não compensa muito ficar por aqui. Acho que aqui a gente compensava se a gente tivesse uns 12. Já dá pra ficar mais tranquilo. É, a gente... Mas eu tô sentindo dificuldade. É, mas eu acho que aqui, se pá, a gente farma mais. É, tem que esperar terminar. Mas eu já expawnei um Shino. Ah, você teve sorte? Você pegou o Shino. O Shino tem quanto de DPS? Você chegou a ver? Pior que eu não olhei. Ó, minha Amaterasu acabou de dar um upgrade. Meu Shino tem 5. Quem que é que tá aqui? É o Madara. É o Madara. Tô, onde sou cão? Ó, você não irrita o Madara, não. Ah, mas ele não peita contra eu. Não peita? Aqui é a Maísa. Então derrota... Eu sei que é Maiaza, tá? Mas é a Maísa. Ele derrotou os 5K, mas eu não derroto, não. Toma. Tô dando um soco, tô dando um chute. Vai, Teia! Caraca, o pior que vai demorar ainda, hein, João? Ah, é, voltou o Murilo. É, ele chegou pra salvar a pátria. Toma. Será que aqui tem vários mundos também ou você vai, tipo, passando assim? Cara, eu acho que deve ter vários mundos, tá ligado? Eu acho que agora... É, eu acho que agora a gente tá, tipo, o primeiro em Naruto, tá ligado? Uhum. A Materazin. O ruim é que ele demora um pouquinho pra voltar. Cara, mas as habilidades disso aqui tá lindo, velho. Olha, 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 ele usando, tá vendo lá? O Suzano? Cara, aham, mas mano, muito bom esse game, velho. Na boa. Mas eu acho que quem tá usando o Suzano é os Madara do Murilo. Provável que tá sem... É o de hoje que aparece do lado dele. É, então, porque antes não tava, não tava aparecendo o Suzano. Será que a gente vai... Aí, moleque, deu boa. Vamos ver o que a gente vai ganhar. Ah... Oh, ganhei o Suzano! Sério? Aham. Caraca. Vamos ver, vamos ver qual vai ser. Eita, pegou o Madara subindo o Suzano. Vamos ver o derrotando o Madara. Nossa, desviei no Suzano dele. Ele vai tentar dar espanhada de novo. Nossa, ele jogou o negócio... Eu vou pular? Não, eu enfrentei o bagulho. Passei... Caraca! Mano, eu acho que, tipo assim, eu acho que até agora eu nunca me conheci de verdade. Porque é o que eu tô fazendo, mano. Oh! Só foi um socão no peito do Madara. Tome, ele voa pra trás. Mas como é que tirou o mal do Madara, sendo que o Madara já é mal? Nicolas, isso é um jogo, Nicolas. Então, eu aceito isso. Eu ganho habilidade. Ó, tem o próximo lugar pra gente... Ah, aqui é a Guerra Ninja. Deixa eu ver o que ele falou. Dá pra pular a cena. Sim, mas eu quero ver. Muito massa. Olha, João, o que eu ganhei. Cadê tu? Tá aqui, ó. Ó, ó. Like. Nicolas, olha o que eu ganhei. Caraca, você fica com ele. Esse daí é brabo, viu? Ô, eu vou entrar de novo, hein? Entramos. Deixa eu ver aqui. Ah, eu vou spawnar um monte de Shikamaru. Nossa, o Suzano dá muito dano, ó. Então... Eu vou dar pro outro lado. Eu derroto o daqui. Muito bem. Cara, as animações desse jogo não tem nem o que questionar, véi. Isso aí pode ter certeza que não. Ó, não é por nada não, mas o Suzano dá muito... Mano, tira muita vida. Cara, e tipo assim, não para. Eu acho que agora o meu soco... O meu soco tá com estrela vermelha agora. Caraca, então só vai melhorando. Eu acho que essa é a brisa. Ó, meu tomble. Amaterasu. Eu queria ganhar, sei lá, uma dara. Eu tô level 12, e tu? Eu tô 10. Tcham. Só que eu queria upar meus personagens. Nossa, mano. Que doideira, véi. Tombe, peita. Nossa, eu tô dando 27 no socão. Ah, eu já tô forte até. Você já tá muito. Que eu vim ajudar. Chega a marrer isso. Nossa, eu vou dizer bem a verdade, que eu tô cansando um pouquinho de clicar. Maldadezinha. Você tá usando? É... Não. Acho que desde o começo eu já tava usando. Não, desde o começo não, também não. Quando eu vi que eu ia cansar, eu falei... É bom, né? Não faz mal a ninguém. Também entendi, entendi sua teoria. É, não. Já tô há muito tempo clicando. Não tô gostando disso. Tu já viu a trava do shift? Já, tô usando. É, tipo, uma setinha pra cima. É, eu gostei de usar o materazo segurando ela. Tombe. Então, é que tem uns jogos que são melhores usar as travas, né? Sim. Esse daqui eu percebi que eu tô achando que esse daqui é o dos bons, que é bom segurar a trava. Chama no close, dá um zoom, dá um close. Chama no close, dá um zoom, dá um close, dá um zoom do close. Ataca. Tô atacando aqui, frenético. Já derrotei mais um aqui. Ataca ele, Joãozinho. Tô atacando. Já botamos com a caixa aqui, já. O Suzano ganhou uma estrela. A materazo também ganhou uma estrela. Tombe. Vou pegar os negócios aqui com o corpo atrás. Também tenho que pegar os meus. Mas só ficou um. Eu acho que deve ter uma Game Pass que pega pra nós. Ah, isso daí com toda certeza deve ter. Deixa eu spawnar uns aqui. Deixa eu ver o que são as Game Pass. Beira da Eternidade, obter uma espada exclusiva pra usar na batalha. Tempestade desbloqueia a poderosa lutadora Tempestade da Vovó. Habilidade do Vento, VIP. Nome Dourado. Iman de... Ah, tem sim. Tudo fica mais fácil. Ah, pagando bem que mal tem, né, Nicolas? Exatamente. Ai. Calma aí. Tombe. Caraca, o pior que ele juntou todo mundo. Ué, você também tá com o Shikamaru, mano. Você veio com o Shikamaru? É, eu não falei que eu ganhei? Não. Foi a segunda lá no Naruto. Mas você falou que você ganhou um Shino. Ah, foi. Falei errado. Desculpa. Uai. Eu errei o nome. Tô percebendo. Bomba. Gostou das bombas que eu solto? Cara, é tanto poder que eu não consigo nem entender, véi. Aqui, ó. Agora você vai entender, ó. Espera tudo passar aí que eu vou atacar com o meu, ó. Bomba. Hum, da hora, da hora. É. É. Não é poderosa, mas é legal. Ô, louco. É poderosa sim. Você é um... O Mr. Poderoso. Eu sou quem eu acho que eu quero ser, né? É isso aí. Materazzo. Suzano. Aí, molecote. Vamos ver o que eu vou ganhar. Ganhei um Black Light, mano. Ganhei, tipo, um Trovão Negro. Eu não sei o que eu ganhei, não. Uai, você não viu o Girano? Eu vi, mas eu não sei o que é isso. Aí, eu só ganhei habilidade, mano. Tipo, eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste. Caraca. Mostrou o cão, João. Olha o que eu ganhei. Nossa, ele ainda não é o que o povo tava usando. Era. Agora, tipo assim, eu posso ir pro próximo lugar, mas eu acho que a gente tem que upar um pouquinho mais. Fazer mais algumas coisas. Mano, tem uns negócios aqui. Acho que isso aqui é pra farmar, sei lá. Ah, provavelmente deve ser que nem um do que a gente tava lá no outro. Aqui, ó. Temos NPC também, ó. Espalhado. Vamos ver. Taca eles. Eles eu taquei mais de um de uma vez só. Ah, a gente derrota. Faz mal não, né? Faz mal não, gente. Tá fortão. Nossa senhora, João. Toma ali. Nossa senhora. Peita eu. Toma, Suzano, seu cocô. Que isso, João. Humildade. Fale com Suzano, seu. Ah, tá da hora, tá da hora. Bom, deixa eu te ajudar nesse daqui. Pronto. Bom. Finalizado. Pelo menos a gente sabe que a gente tá muito forte, né? A gente tem que upar. Forte a gente não tá, né? A gente precisa upar, mas, cara, realmente gostei pra caramba. Acho que vocês podem ver, até o vídeo ficou meio longo. Mas, meus amigos, é isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve. Tamo junto. E tchau! Tchau!